Três dias mais tarde, houve tumultos no Cavern, quando os novos Beatles apareceram. Os fãs gritavam, Pete para sempre, Ringo nunca, e George Harrison ganhou um olho roxo. Mas os Beatles estavam ficando grande demais para o Cavern. O Love Me Do alcançou a 17ª posição nas paradas inglesas, e a banda se apresentava todas as noites por toda a Inglaterra. As luzes de Londres atraíam cada vez mais, e o trabalho acabou os forçando a ir morar lá. Quando o Please Please Me chegou ao primeiro lugar das paradas, eles foram coroados os Reis do Port. O Beatlemania, e é um dia que o Beatles foram tomando a billa no London Palladium. Hundreds of fans blocked Argyle Street that day, e é uma das fotos que o Fleet Street photographers got, que ran o próximo dia e marcou. Eu acho que foi a primeira vez que a gente usou o Beatlemania. There had been massive successes in popular music before the Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, mas não de eles não tinha mais o todo ganho de popular cultura em forma que o Beatles did. Playing guitarras, que era o principal elemento, having guitarras, e aí, de course, o Yeah, Yeah, Yeahs, que todo mundo pegou-se no, foi fab, e foi o começo dos 60s. Eu era apenas um criança, mas eu tinha que ir em noção. O que é isso com os fans de Port? Primeiro, é o Murda, porque, você sabe, ele parece que ele vai te dar você apart. Mas você tem o hango, você tem acostumado, e é muito mais fácil. Quando nós fazemos um show, os policiais sempre vão dizer, don't look out the window, you know, because you're excited. Oh, they're fab, I mean, it's their haircuts and the clothes they sit in, in the fashion. The way they sing, their clothes, their hair, and a finger star. Os Beatles se tornaram a voz dos jovens no mundo dos adultos. John, the voice of people who, in the best sense of the term, did not know their place. The best example, I guess, would be that great occasion at the Royal Variety performance when, just before the Beatles played Twist and Shout, Lennon said, we'd like those of you in the cheap seats to clap your hands to this one, the rest of you just rattle your jewellery. Which was, you know, the kind of cheekiness towards the establishment in general and the Royal Family in particular, which had barely been expressed before. While much was made of the Beatles working classness, they were actually low middle class and I think you could really only say that Ringo Starr was genuinely working class. Depois do intervalo, a Beatlemania se espalha pelo mundo. No auge da popularidade, o grupo enfrenta ameaças de morte. E mais, as declarações provocantes de John Lennon que esquentavam a mídia e a vida do quarteto. A gente volta já já. A Beatlemania era contagiante. Ela se espalhou pela Europa junto com os sucessos da banda. From me to you, she loves you, I wanna hold your hand. As composições de Lennon e McCartney eram irresistíveis. Mas será que os Beatles conquistariam o maior de todos os mercados? Ed Sullivan, o apresentador de TV mais popular da América, resolveu arriscar. Mas nem toda a América dividiu o entusiasmo de Ed Sullivan pelos Beatles. Mas eles conquistaram a América. Sua apresentação no Ed Sullivan Show em 64, obteve a maior audiência de um programa de auditório da história da TV. Enquanto tocavam, a taxa de criminalidade caiu. The Beatles arrived in America at almost exactly the right time. The Kennedy assassination had occurred only three months earlier and its reverberations in the American psyche were still absolutely massive. They arrived in time to become part, for young America at least, of the healing process following this great national trauma. They were young, white, English-speaking, exuberant, joyful, and they were something that America could take to its collective heart. They looked like aliens in America. They were very skinny. Nobody had those haircuts. When they first had the impact in America, it was all to do with hair and that's why you had beetlewigs. Beetlewigs were given away as promo items at the time and that was the hook. They had a fantastic hook. In the United States, of course, they created a sensation and the press asked me what I thought about them and I told them that I thought that eventually they probably would get a haircut because these things have a way of passing like Frank Sinatra and Elvis Presley and different ones who attracted teenagers by the thousands in years past and the beetles, I thought, were quite refreshing in a sense. There are other factors which have to do with the sheer emotional content of the beetles' records themselves. Although the early beetles' records are not very verbally sophisticated, all those me, you's, I's, there's a lot of very simple pronouns going on in the titles and in the lyrics, they're very emotionally direct and that's very important, particularly in Britain and America which are puritan societies which are not necessarily to do with the free and frank expression of emotions. That emotional directness and excitement was and remains very powerful. They were received in the house as heroes. They were received as encomendas of Can't Buy Me Love reached 2 million of copies in the United States and the record. What did you most like about the trip ring game? Oh, I just loved all of it, especially Miami. The sun, you know. I didn't know what I meant until I went over there. Don't you get it up in Liverpool? No, they finished up there, you know. I don't know, the four of you are going to be millionaires by the end of the year. Oh, that's nice. Have you got time to actually spend this money? What money? He said. Does he give any to you? No, no. You've seen my car with his. A Hard Day's Night com 13 músicas originais de Lennon e McCartney que receberia uma indicação ao Oscar. Eles foram aclamados em sua cidade natal. Os Beatles estavam no auge de sua popularidade. Eram adorados em casa e no exterior. Todos amavam os Beatles. Depois de outra visita de sucesso aos estados, nos Estados Unidos em 65, a banda foi ao palácio de Buckingham receber da rainha as MBE. Medalhas de Mil estava morando numa das áreas mais luxuosas de Londres há três anos com uma das garotas mais bonitas da cidade. A atriz Jane Asher vivia com seus pais no número 57 da Wimpole Street. E em 63, Paul foi convidado pela mãe de Jane a morar lá. Jane inspirou muitas de suas canções de amor, inclusive And I Love Her. E seu casamento era ansiosamente aguardado. Mas as mulheres dos Beatles eram mantidas longe da imprensa. John Lennon se casara com sua namorada Cynthia que estava grávida em agosto de 62. Mas tudo era mantido em segredo. Brian Epstein achava que as notícias do casamento comprometeriam a popularidade dos Beatles. Mas Ringo quebrou as regras em 65 quando casou com sua namorada Maureen. Você conhece Ringo antes do que o grupo foi muito sucesso? Sim. Você esperava que ele fosse como um monumento como esse? Bom, em Liverpool eu não pensava mais ou menos todo o mundo. isso te preocupa com o fato de não ir em algum lugar com ele? Não, não realmente. Eu apenas me diverti. Você deseja manter a linha como a Mrs. Lennon ou John Lennon? Eu não gosto de repórteres. Ela está em nosso lado. George Harrison namorava a atriz e modelo Patty Boyd. Eles se casaram em 66. Ela inspirou George a compor Something, descrita por Frank Sinatra como a melhor canção de amor do século XX. Em 66, os sucessos da dupla Lennon e McCartney continuavam se multiplicando. Yesterday se tornaria a música mais gravada da história com duas mil versões diferentes. Com tanto sucesso era impossível prever os problemas que estavam por vir. O primeiro problema que encontrou na Japão foi que havia uma right-wing facção de estudantes que consideram que a venue que o Beatles estavam jogando a jogada que era o Budokan era sagrado para apenas os mais importantes japonais esportivos e as vidas das Beatles eram realmente afetadas. Asseminas afetadas. Quando chegamos a Manila a situação foi totalmente diferente mas em sua forma mais fracasada. O que aconteceu foi que Imelda Marcos a First Lady gathered together a number de aristocracia e os filhos e os filhos e os filhos estavam esperando para o Beatles para ser brought para eles e eles estavam para ter uma audiência com os as far as eles estavam concerned. Agora alguém pode ter contado o Beatles mas infelizmente eles não estão. O seguinte o 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